O meu bem amado Quero fazer de um juramento uma canção Eu prometo por toda a minha vida Ser somente tua e amar-te como nunca Ninguém jamais amou ninguém Oh meu bem amado Estrela pura parecida Eu te amo e te procurarei O meu amor O meu amor O maior que tudo quanto existe A meu amor O meu amor O meu amor O meu amor Obrigado.